Carolina vai pro chão Olá pessoal, alguém que dança mais uma vez tratando coreografia nova e chegou Carolina vai pro chão Finalmente no clima junino, então vamos aprender essa coreografia Aqui você vai entender o trajeto e os movimentos no corpo E no final do vídeo você vai clicar na tela pra dançar na música Ela é ágil, é rapidinha e a primeira sequência tem movimentos simples, porém diversos Então vamos combinar e entender um pouquinho esse trajeto Você vai começar com sua perna direita caindo na frente e voltando Bate e volta, daqui você vai jogar seu bumbum pra direita e pra esquerda Logo você vai bater sua mão direita no joelho esquerdo E trocou com o outro, cruzando a mão E pra terminar você balança pra direita e pra esquerda Vamos até aí? A contagem, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Muito bom, pega o forrozinho Vai fazer quatro marchas alternadas Um, frente, dois, atrás Marca o pagodão Três e quatro Me apoiai do lado esquerdo e marquei o cotovelo direito primeiro, depois o esquerdo Daqui você vai fazer Sobe de dentro pra fora enquanto mantém o balancinho no ritmo Balançando, como se fossem quatro marchas E termino jogando o bumbum Mais uma vez pra direita e pra esquerda Desta vez a mão fica embaixo Então essa segunda parte tem marcha alternada Brincando com frente e atrás E marca no lugar Marchas alternadas no lugar E joga bumbum Vamos fazer tudo isso na contagem Sete, foi Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Forrozinho Um, dois, pagodão Três, quatro Quando o vulcão acende Carolina, vai pro chão Ai Muito bom E vamos então agora na cadência do refrão Eu vou contar sempre em três movimentos Cada pedacinho da sequência do refrão, tá? Então começa aqui, você terminou Faz aquele mistério E vai fazer os primeiros três movimentos Um, dois, três Começando com o lado direito Daqui você vai fazer mais três movimentos Joelhinho direito pra virar Um, dois, três Ótimo Fiquei de ladinho aqui direito Agora de frente Desce Um, dois, três Pra perna direita Pra terminar Você vai iniciar o processo com o lado esquerdo Cotovelo, cotovelo Puxa Mais três movimentos Agora vou virar Joelhinho esquerdo Joelhinho direito Empinou Mais três movimentos Agora de frente Desce Um, dois, três Flexionando o seu lado esquerdo Então eu repeti as mesmas sequências Com o lado esquerdo Desta vez Como iniciativa Pra continuar E poder finalizar Esse refrão Você vai Um, chamar Dois Três Faz esse sinado Borboleta Sim E aqui vai fazer três revolados Um, dois, três São três picadinhas Pra terminar de vez Um, dois, três Do mesmo jeitinho que você começou É tudo em um, dois, três Um, dois, três Sim Essa última aqui Chama Chama no balancinho Daqui você desce pra passar perto das pernas Leva lá pra trás Vai pro teto E aí Se apoia pra rebolar Sim Três vezes Vamos fazer tudo isso Fluido Foi Um, dois, três Virou Um, dois, três Desceu Um, dois, três Esquerda Um, dois, três Virou Um, dois, três Desceu Um, dois, três Chama Um, dois, três Rebolou Um, dois, três Encerrou Um, dois, três Fácil demais, gente Agora temos a última sequência Eu vou fazer assim, ó Só o corpinho, ó Calcanhar Calcanhar Frente 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 Calcanhar Calcanhar Atrás 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 Bate Bate Corre 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 Bate Bate Corre 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 Daqui Vou continuar e já coloco o braço Vou ficar de ladinho Vai de ladinho e volta Vai de ladinho e volta Vai de ladinho e volta Vá de ladinho e volta Quatro vezes E aqui eu vou fazer Bum, bum Nessa cadência Direita Esquerda Dois Pra direita, ó Brinca com o seu calcanhar Sim? Bem no frevo, hein? Tchá 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 Dois Boa Vamos repetir Coloca o braço Quando você marca o calcanhar Inicial Você tá com fogo Eu tô com fogo Corre Corre Sem nada Tô com fogo Corre Sem nada Eu tô com fogo Não sei aonde Ela não sei aonde Que tá censurado Gente Tchá 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 Beleza Aqui você vai fazer mais Palma pra dentro Um Dois Três Requebra seu quadril Um Dois Três Ótimo Aqui Enquanto faz O frevo, né? Que eu falo Que isso é um detalhezinho Se você só quiser jogar o bumu Tudo bem Vai fazer agora sim Com mais calor ainda Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Foi Isso aí, gente Acabou Bem dinâmico Espero que goste Que curta Que esse final de semana Se acabe No Carolina Vai pro chão E te espero no próximo vídeo Beijos Clica na tela pra dançar Comigo E até a próxima E se você é professor de danças E se identifica aqui no meu canal Gostou do meu método A minha didática A minha linguagem Eu preparei o primeiro guia Para o professor de danças individuais coreográficas Onde eu compartilho minhas experiências Eu trabalho há mais de 20 anos Na área da dança Sou formada como professora de ensino fundamental E isso trouxe pra mim Muitas ferramentas interessantes Que eu quero compartilhar com você Se tiver interesse então Em ouvir o que eu tenho pra dizer Clica aqui no link Que eu vou deixar na descrição Beijos E até a próxima Acompanhe também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo Vídeo 10 Aô meu Nordeste Ela espera o ano inteiro Obrigado Obrigado